Estamos aqui com o nosso amigo Cristiano, que veio do Brasil também. Oi, Cristiano. Aí fizemos uma brincadeirinha aqui. Vai para o Panamá? Vai para o Panamá? Panamá, vai. É a forma que o brasileiro fica muito feliz. Aqui o Panamê não gosta de comer coração, mas a gente gosta, então, ó. O quilo do coração aqui deve estar aproximadamente 50 centavos de dólar. O quilo de coração, então... O brasileiro aqui faz a festa, não é, Cristiano? Com alegria. O brasileiro aqui faz a festa. E a gente foi comprar carne lá de churrasco. Qual a carne eu comprar? Aí eu olhei lá, né? Uma carne parecida lá, que no Brasil costuma comprar peça. Consegui encontrar uma carne lá parecida com o contrafilé. Eu acho que é, né? Tá bonita. Bonita. Vamos ver depois o sabor, quando ficar pronto, né? Tá aqui na chapa aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar? É. Brasilenho. É, faltou só o carvão, né? Mas a próxima vez a gente faz com carvão. E quem toma cerveja me repete. Aqui você, pra comprar coração, esse coraçãozinho assim, você tem que comprar uma bandeja com fígado de galinha. Aí, então, você separa o coração do fio de galinha, guarda, que a gente fez aqui, ó. A gente guardou aqui. Guardamos aqui no potinho o tempo. Porque a gente sabia que uma hora a gente ia fazer um churrasquinho com o coração, né? Ia usar. Então, a gente comia o fígado e guardava o coração. E agora, ó. Bastante coração, né? Ó. Filé. Filézinho. Filézinho. Mas o mais importante, tava em casa hoje, sozinho. Família abriu a porta da casa deles pra mim poder tá aqui hoje junto. Esposa, os filhos, todo mundo me recebendo de braços abertos. Isso é brasileiro. Sempre, sempre. Brasileiro é assim que a gente faz. A gente se junta, faz a brincadeira e se diverte. Com pouco, com muito, a gente se vira nos 30. A gente toma no Panamá sempre. Abriram as portas da casa, tô aqui. Tô feliz. Detalhe, eu tô tomando Panamá porque Cristiano trouxe. Ah, gente, eu não tô tomando Panamá, não. Pior de tudo. Pior, não sei. Gostei. Minha esposa e meu filho estão na minha cidade. E eles me receberam aqui. Tô aqui bem, tô tranquilo, tô feliz. É o que importa. Agradeço a todos aí, ó. Mas amanhã tem um desafio. O desafio vai ser bacana. Conta, Cristiano. Conta, Cristiano. Pegar esses físicos aqui, esses esportes atletas. Levanta aí, galera. Levanta, galera. Levanta. Olha isso. Amanhã a gente vai ver o CrossFit entrando na parada aqui. Vamos ver quem tem o CrossFit aqui, ó. Falo nada, só observo, né? Vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Mas a tranqueira vai ser, vai ser, vai ser botar penitência. 25 quilos de sorvete. Não vai ver isso daqui? 12 quilos de sorvete. 12 quilos de refrigerante. Vamos falar. Vamos ver o tempo. Amanhã vai ser. Aí é banheiro amanhã. Pegadinha do malandro amanhã vai ser. Ai, Deus do céu. Deu pro gasto não. Deu? Vamos lá. Legal, que bonito que ficou. Que bonito, meu filho. Legal. Tô aqui no shopping aqui com o Leandro e os meninos aqui. Mostrar. Acabou de comer uma pizza. Vamos lá. E tamo aqui. Sabe o que eu acabei de lembrar? Você chegou a ver o valor do... E aí, ó. Conseguimos vencer o desafio. Mas teve um pessoal aqui que não... Não venceu o desafio, não. É a florzinha. Deixa o monte, pera. Tem que ir, pessoal chique. Começar o recheiozinho. Aí eu vou tirar a abinha, vou colocar essa... Aí eu vou começar o recheiozinho gostosinho. Mostra o copo que você tá tomando. Olha o copo que me deram, né? Não, esse é copo que chora. Não, me deram esse copo. Não é... Me deram esse copo. Copo de macho, esse aqui, ó. É. Copo de macho. Copo de macho. Agora, olha o meu prato, ó. Tá limpinho. Eu tô arrematando aqui o que ele não aguentou comer. Não aguentou comer, ele arrematando. Então eu tô comendo agora porque, pô, daqui a pouco tem que cair dentro ali também. Você te falou de peida agora também. Meu Deus do céu. Tá todo mundo peidando aqui agora. Tá foda, você gravando vídeo. É, mas todo mundo peida, né, gente? Todo mundo peida, todo mundo entende. O peido faz parte do ser humano. Acho que é aquela coroa de roda ali na frente dos braços cruzados. Foi ela. Pô, mas tá longe, cara. Ela é sinistra. Pô, é o que? É peido balão grande, cortando até vento? Eu tô sem moleque do lado aqui. Pô. Não, tá parecendo cada aqui da frente. Então é isso. Foi você, Pitoco. Pitoco. Não, o senhor, o dele não é assim, ó. É. Desculpa o braço, Pitoco. Nem o meu. Bem, então é isso, galera. Vamos comer agora o rosquinho do Donald's. O desafio foi cumprido. Vamos comer o rosquinho do Donald's. Não, você não vai comer mais nada, rapaz. É, é muito. Você já largou o regocinho todo aí, ó. Vamos ver a fordinha da rosquinha? Tô bem longe. 2h25, pouco. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.